A concepção de ensinar e aprender arte, que norteia as oficinas curriculares das escolas de tempo integral e semi-integral, tem como objetivo o estudo das linguagens artísticas, vistas como área de conhecimento. Seus eixos articuladores são a criação e a produção artística, a leitura, a crítica e a fruição estética, somadas ao conhecimento de suas respectivas histórias dentro de contextos sociopolíticos, históricos e culturais. A oficina de música é vista como linguagem, integrando aspectos afetivos, estéticos e cognitivos, além de promover a interação e a comunicação social. Na educação infantil, a música ajuda a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. Nesta oficina, a linguagem musical não se restringe às datas e eventos comemorativos, mas se efetiva como uma prática diária, que envolve a apreciação e a improvisação musical de forma lúdica e contextualizada, como comprova a professora Geisla Talita Damasceno, responsável pela oficina de música da EMEIF Irmã Maria José Chaves. A oficina de música tem o objetivo de trabalhar a coordenação motora, de trabalhar a concentração da criança, de trabalhar a percepção auditiva, trabalhar propriedades do som, ritmo, músicas, compositores daqui do Brasil, compositores de fora, então ele trabalha de várias maneiras e a criança da forma lúdica ela aprende. O repertório trabalhado começa com os infantis e se expande do erudito ao jazz, do folclore à MPB. Além disso, são privilegiados à exploração de materiais diferentes, à vivência da organização do som e do silêncio e dos parâmetros sonoros, como altura, duração, intensidade e o timbre. Segundo a diretora Antônia Nogueira Soares, Todos esses atrativos acabam despertando o interesse das crianças, que se apresentam ainda mais motivadas para as aulas de música. A oficina de música é trabalhada pela professora Geisa e ela desenvolve um trabalho onde a aprendizagem é feita de forma lúdica e as crianças nos têm dado um retorno muito bom. Tem crianças que, às vezes, eu observo, eu estou passando, ela está trabalhando, eu observo que a criança, ela está com o instrumento, seguindo o ritmo, com o pezinho, às vezes balançando a cabecinha e todos participam de uma forma geral. A diretora também destaca a excelente aceitação que as oficinas vêm recebendo por parte dos pais. Nós também estamos tendo um bom retorno dos pais, os pais estão contentes através das reuniões de bimestre, onde eles estão tendo um pouco de conhecimento através de fotos ou de slides que a gente tem passado para eles com as aulas, com como a professora está desenvolvendo essas aulas e eles têm gostado bastante mesmo. E durante as reuniões de bimestre, também na escola, aqui no local, no espaço da escola, a professora apresenta alguma coisa para os pais também, para que eles vão conhecendo como nós estamos desenvolvendo essa oficina. Antônia também ressalta a importância dos demais funcionários envolvidos nas atividades promovidas pela escola. Agradecer à equipe que eu trabalho, porque essa escola de tempo integral infantil é a nossa, é a primeira escola, então nós somos bem ousados, professores bastante corajosos com a gente, e nós estamos assim, dando conta mesmo. E as crianças, nessa fase deles de 4, 5 anos, é a formação. E eles estão aprendendo bem, né, porque mais é o concreto e o lúdico, como a gente já falou. Então é importante que nessa idade deles, desenvolvimento, ser muito bem trabalhado, e está sendo muito bem trabalhado. Comprovando o ditado que afirma, quem canta seus males espanta, os pequenos se divertem, mas também não deixam de aprender importantes lições através da oficina. Sem dúvida alguma, uma parceria afinada entre música e educação de qualidade. Música Música Pote, 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 perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pica-pau!